Sem você Me apassa lentamente sem você Às vezes me sinto exato com tanto ao fazer Mas são as horas que machucam sem eu perceber Sem você Eu não me falto com o tempo posto atrás de você Eu fico esperando eu anoitecer Pra quem saiba nos meus braços a gente viver É sempre assim Sobre mim O que me faz perder É que quando adormeço A tristeza eu esqueço Que nos meus sonhos você vem me ver Sem você O dia passa lentamente sem você Às vezes me sinto exato com tanto ao fazer Mas são as horas que machucam sem eu perceber Eu não me falto com o tempo posto atrás de você Eu fico esperando eu anoitecer Pra quem saiba nos meus sonhos a gente viver É sempre assim Sobre mim O que me faz perder É que quando adormeço Uma tristeza eu esqueço Que nos meus sonhos você vem me ver É que quando adormeço Eu não me falo com tanto ao fazer Obrigado.